No vídeo de hoje eu vou fazer o top 3 melhores Addams de One Piece da atualidade. Lembrando galera, é a minha opinião. Então caso você tenha uma opinião diferente, comenta aí nos comentários pra gente tá conversando. E lembrando, todas as Addams vai tá aqui no comentário fixado, então passa lá que tá muito top. Então bora pro vídeo, é nóis! Em terceiro lugar eu coloco a Addam One Piece Asa, sim, aquela Addam japonesa. Hoje em dia você começa aqui, tipo esse barzinho da Vila do Luffy. Aí você fala com essa mulher aqui, que é lá da Vila do Luffy, e você pode escolher entre ser pirata, marinheiro ou apenas um cidadão, tá ligado? Tá, e eu não faço ideia o que é esse aqui de status, mas eu vou escolher pra ser um pirata. Escolhendo pra ser pirata você ganha alguns benefícios, que é esse daqui de aumentar família e você pode nascer com o Haki do Rei. Vamos ver? É, eu não tive a sorte. É, eu não tive a sorte de ter o Haki do Rei. É só 5% de chance de vir o Haki do Rei, então é bem difícil. E agora eu tô com esse negócio de status que mostra meu status. Eu sou um aprendiz ainda. E agora eu vou ensinar vocês a como jogar essa Addam. Pra jogar essa Addam é bem fácil, galera. Conforme mais XP do Minecraft você tem, mais forte você fica. Sim, aquele XP que você consegue minerando, derrotando NPC e etc. Pra conseguir a fruta é fácil. Tem esses navios aqui, que se você explorar o navio você pode ter a sorte de encontrar um baú de frutas, que nem esse. Às vezes pode vir fruta e às vezes pode vir tipo um monte de pirata pra te derrotar. Depende da sua sorte. Vamos ver a minha. Vamos ver o que que vai vir. Vem um monte de pirata. Aí, consegui entrar aqui no GM pra não morrer. Tá, aqui tem uma Shulker que não tem nada. Ó, e se você descer aqui eu acho que vai ter outro baú, galera. É, aqui vai ter outro baú. Esse baú aqui pode ser o baú de fruta. Ele tá aqui debaixo dessa Shulker aqui, ó. Bom, esse aqui pode ser o baú de fruta. Vamos ver. É, e esse aqui foi o baú de fruta. Eu peguei a Doku Doku. A Venom. Tem várias estruturas que podem te ajudar, que nem esse daqui que é de Alabasta. Tem vários baús que você pode pegar e te ajudar na sua jornada. Ou pode ser coisas bem, tipo, inúteis. E você pode encontrar um boss, que nem aqui tem um Crocodile. Então essa ada é bem massa. Ela é bem completinha, ó. Se eu mostrar ela aqui no GM, olha o tanto de item que tem. E também tem outra forma de você conseguir sua fruta. Se você derrotar o usuário de fruta, ele tem a chance de dropar fruta. Que nem eu peguei a Ito Ito do Doflamingo. Pra você conseguir seu haki do armamento, você precisa falar com o Reining. Mas pra falar com o Reining, você precisa ter o chapéu de palha. Sem ele, você não fala com o Reining. Aí ele te vende o haki do armamento e dá observação por esmeralda. Quando você tiver o haki do armamento, basta colocar no slot 1. Coloca no slot 1 e aperta o botão direito ou segura na tela. Que aí você ativa ele e também desativa. E pra conseguir seu haki do armamento avançado do Ryu, você tem que falar com esse maninho aqui. Ele te vende com isso daqui que você consegue derrotando os NPC do Kaido. Mas o problema é, o Kaido só anda em grupo. Se você dá um barraço no meu Kaido, olha o tanto de NPC que o Kaido anda junto. Ele é muito forte. Então é difícil conseguir. E agora eu vou mostrar o PVP dessa Adam. Bom, tá eu e meu amigo Valt aqui e a gente vai fazer uma luta. Você tá pronto, Valt? Mano, cara, já nasci pronto. Beleza, eu tô com a minha fruta favorita, que é a Mera Mera Nomi. Qual fruta você tá? Cara, se liga nisso aqui. Ah, yummy. Caraca, então bora? Vamos embora. Um, dois, três e valendo. Olha o Riquen. Riquen! Mano, é muito lindo. É muito lindo, né, essa Adam? Mano, ele dá pra caramba, véi. Você é louco. É, essa Adam é da hora, mano. Essa daqui é muito insana. Cara, você deu muito dano. E se liga nesse poder aqui, ó. Ó. Ó o fogo vindo em volta de mim. Mano, cara, a gente tá muito linda dela. Da hora, né? Então pega aqui. Ó. Ah, entendi. Ó eu atirando fogo em você. Nossa. Mano. Da hora, né? Mano, esse ataque inicial, cara, foi forte pra caramba. É o Riquen, o ataque mais forte do Ace, cara. Mano, se eu dasse lá, o meu escuridão ganhava. Então, esse é o PVP aqui da Adam One Piece Japa. Agora bora pra próxima. Em segundo lugar, eu coloco a Adam One Piece WG. Na minha opinião, ela vai ser a melhor Adam de todas. Mas o porquê eu coloco ela em segundo lugar? Porque estamos ainda na versão beta. Ou seja, você não consegue jogar no survival porque ainda não nasce nada. Então você não vai conseguir fazer uma jogatina tão legal na versão que eu tô. Que é a 2.0, a beta. Só youtubers tem. Mas ela é uma Adam muito da hora e bonita. Ela é bem estilo Bloxfruits. Se liga, você pode escolher os ataques e soltar. Que nem tem esse ataque 1. Aí no Shift você muda. Aí tem esse ataque 2, ó. Se liga, bem da hora. E tem o terceiro ataque. Então, mano, é muito massa essa Adam. Tipo, além de ser muito massa, ela é muito bonita. Todos os ataques, a movimentação, tudo. Olha isso, cara. Tipo, é muito incrível essa Adam. Olha o tanto de ataque. E até o jeito de você bater, ó. Toma. Atualmente, nessa Adam só funciona essas 9 frutas. Como não tem muita coisa pra mostrar, eu acho legal já mostrar o PVP. Já que não tem muita coisa aqui pra ficar enrolando e jogando no Survival. Então, pra isso, eu trouxe aqui o meu universo otário. Cadê ele? Aí, ó. Já brotou aqui o meu universo otário. Peraí, eu precisava me ouvir o universo otário. É, meu universo otário. Vamos lutar então, VaultCraft. Mano, você vai ter que apanhar, cara, pra aprender. Ó, vou deixar você escolher a sua fruta. Tem essas 9. Eu vou com a Dragon. Beleza, eu vou de Gura. Na real, essa é a Goro, né? Mas, enfim. Galera, como a do Enel não pegou, eu vou usar a Mago. Na minha opinião, acho que é a terceira ou quarta mais forte. Porque, na minha opinião, é Gura primeiro, segundo Dragon, terceiro Mera e depois a Mago. Nossa, cadê você, Vault? Então, com isso, mano. Você tem isso aqui, ó. Deixa eu ver. Oh, Dragon. Bora lá? Tô pronto. Vai. 1, 2, 3 e valendo. Toma! Caraca, começou assim? Eu errei. Ah, você sabe que seu ataque é floodável, né, mano? Calma. Caraca, real é floodável. Toma aí. Pera aí que eu nem vi isso aqui. Olha isso, olha isso. Toma, 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 toma. Já tá tomando a Mega Surra. Toma, ó. Você tá invisível? Que isso? Tá intangível. Toma aqui. Ah, pera aí que eu tenho mais aqui. Ah, então você não sabe jogar de Dragon, cara. Faz aí. Realmente eu não sei. Então toma. Olha isso, Vault. Nossa, mas a Drago é muito forte no tapa. Cara, é melhor na mão, velho. É melhor na mão. Sim, a Drago é muito forte no tapa. Meu Deus. Quase, não me derruba na água, não me derruba na água. Ai. Se cair na água, a gente se afoga, mano. Sai pela bola pra cima, vai. Toma, então. Socão. Toma você, cara. Nossa. Ai, que gordão. Beleza. Toma aí. Meu Deus, você tá com quanto de vida, Vault? Mano, eu tô com 700. 700? Aham. E você? Mano, eu tô com 800. Toma. Nossa. Nossa, você tomou menos 100, tá? Menos 100 de vida que você tomou agora que eu vi. Olha pra isso. Você também tem um ataque que spama, só que você não sabe usar. Roma. Mano, não agaia em você, cara. Olha pra isso. Eu chego perto do cara. Não, a magma tá muito perto. Menos 100 de vida aí, tá? Que eu vi. Ai. Você tem um ataque que spama, só que você não tá usando. Mano, eu uso. É o terceiro ataque. É o terceiro ataque. Você solta um monte de ataque. Calma, vê. Segura. Não é o primeiro. Não, não. É o primeiro. Não, não é esse. Não é esse. É outro. Peraí, fica rapidão. Bora, o Breach. Ah, o Boro. Ah, tá bugado. A polícia tá indo. Eu acho que você tem que estar na forma completa, mano. Só que eu não consigo agitar. Não consigo virar isso. Toma, tá? Toma aí. Bora. Vai mais um. Roma. Agora eu me perrei. É, Multicraft. Roma. Vem cá. Vem na mão. Vem na mão? Vem na mão se você é homem. Vem na mão. Ou você vai cair na água. Vou deixar até você subir. Nossa. Já cheguei. Já chegou me arrebentando. Toma. Tá com quanto de vida aí, Valt? Mano, um hit seu e eu vou de S. Bom, 2x0 pro Crazy V-7. Não, na verdade não. Porque não é competitivo. E o Valt jogou bem, mano. O Valt é insano de bom. Quero deixar bem claro que eu vou falar com o Wesley depois. Pra ele meio que mexer nessa magua aí que ela tá muito OP. É que você ainda não viu a Mera, mano. Depois a gente faz um vídeo completo só dessa aula. Porque a Mera é muito roubada. Cara, em primeiro lugar, todo mundo já sabia, eu acho. Mas estamos aqui com a Unfruits 10.5. Na minha opinião, a 10 é um pouquinho melhor porque tem menos bug. E você não anda todo durão aqui. Mas a 10.5 é melhor pra PVP e mais completa. Então vamos falar aqui da Unfruits. Muitas pessoas não concordam quando eu falo que a Unfruits é a melhor addon. Mas o porquê, na minha opinião, ela é a melhor addon. É porque ela é simplesmente a addon mais completa aqui pra Minecraft de One Piece. Ela é muito completa. Tipo, muito, muito, muito completa. Tem muita coisa nessa addon. Você pode escolher entre ser pirata, marinheiro, Balti Hunter, revolucionário, tudo. Mas eu vou escolher Balti Hunter que, na minha opinião, é o melhor. Aí já tem isso daqui que você pode escolher sua raça. Entre Mink, Homem-Peixe, Cyborg e até mesmo Skypie. Mas, na minha opinião, o Mink é o melhor porque você ganhou modus long. E é bem rapidinho também. Aí tem essa de escolha de família, que é sortido. E eu peguei a família de, porque eu sou muito sortudo. Ou seja, eu upo duas vezes mais rápido. Já tem isso daqui, a faixa dos ouro, que me dá a fiação 4. Agora a minha espada, que era 20 de dano, dá 25. E tem isso aqui pra escolher a minha profissão. Cara, eu sempre escolho o médico, porque ela é a melhor pra te regenerar. Mas pra zerar addon, você precisa ser arqueólogo. Mas depois é só você trocar com o Jinbei. Cara, essa addon é bem da hora e, tipo, bem completinha mesmo. Pra você ficar forte, é só você derrotar os NPCs da addon, que eles vão te dropar item pra ficar forte. Tipo esse XP aqui e esses points up. Então é bem GG. Pra conseguir a sua fruta, você tem que pegar esses baús. Eles vão te dar um baú fechado. Que nem eu peguei aqui um baú fechado. E o vendedor te vende a chave pra você abrir esse baú. O legal dessa addon, que quase ninguém explora, é o modo história. Eu gosto muito do modo história, até porque ele tem muitas missões. Se eu não me engano, tem 20 missões. 20 missões bem legais. Então é bem divertido você jogar essa addon. Eu gosto muito, de verdade. É minha addon favorita, assim, pra Minecraft Pocket Edition e Bedrock. Como ela é muito completa, eu não vou ensinar o passo a passo de como jogar e ficar forte. Porém, aqui no cardzinho tem um vídeo que eu zerei essa addon em apenas 24 horas. Então é um vídeo bem resumido, tem apenas 13 minutos eu ensinando vocês a jogar e ficar forte o mais rápido possível. Então é bem GG. Então bora parar de enrolação e vamos lá pro PVP dessa addon, que é muito legal. Beleza, Valt. Eu estou aqui com o meu kit, que é a tribo katana do Zoro, o cachecol do katakuri, a roupa do Luffy, o haki do rei do Luffy, o modo sulong, o haki do armamento, o haki do observação e a minha fruta é a rie rie no mi. Mano, cara, cara, acertei aqui no meu kit. Deixa eu ver. Eu estou com o modo do Roger, é lendário, que eu peguei no início aleatoriamente. Ah, o modo do Roger. Exato. Estou aqui, mano, com minha roupinha, que tipo, nem vale, cara, mais do que a roupinha do Sanji, que é muito drip. Certo. Também, cara, estou aqui com a fruta, a Moti, Moti. Você acha que a Moti é boa? Eu acho que ela é muito boa. Você acredita que eu solo qualquer Moti? Duvido muito, mas... Bora, então. Cara, só, mano, o meu kit do rei do katakuri também é só isso. Você está pronto? É, estou pronto. Então vai, um, dois, três e valendo! Tá, você já usou isso daí? Mano, você já começou tudo errado, cara. Comecei errado? Comecei. Começou tudo errado, mano. Você já começou usando o seu ranking da observação à toa? Beleza. Cara, eu não sou muito bom, jogaçado aqui, sinceramente. Você está aí, né? Tá. Já era. Eu falei, você usou o ranking da observação à toa, cara. Não tem como ganhar de mim nessa área. Não, só por causa do ranking da observação eu morri. Só por causa de um erro, sim. É, você usou à toa. Você tem que guardar o ranking da observação quando você é stunado. Você nunca se usa o ranking da observação. Ah, para evitar o dano, né? É. Nossa, quer mais uma? Cara, bora mais uma. Vai, não, se prepara aí que por enquanto eu vou ficar andando de bikezinho aqui porque eu amo o PVP dessa arada. O meu kit é o mesmo, então você pode saber como me derrotar se você escolher um kit melhor para me calterar. Beleza, Valt, qual fruta você está? É, já sabe, né? De novo. De novo, Amote? Eu vou lhe derrotar com ela. Beleza, vai. Um, dois, três, valendo! Ah, não pegou. Tá bom, filho. É só que eu quero fazer isso aqui só para ativar meu poder. Mano, o ranking é muito chato, velho. Pronto, ativei meu poder. E aí, de boa? De boa? Você vai cair sendo stunado, você está ligado, né? Eu não vou cair. Você vai ficar aí pulando? Eu não vou pular pulando, cara. É estratégia, mano. Tá bom. Como que pegou nisso, velho? Agora você fez certo, agora você fez certo. Mano, cara, não sai stun não, velho. O que é isso? Toma, sai stunado de novo. Não estou. Tá, Valti, chega de brincadeira. Meu Deus. Ai, ainda estou vendo que deve ser na hora. Amém? Ai, ainda estou vendo. Agora você usou certo, você viu? Agora cai o porra aqui do rei. Cai o porra aqui do rei. Está stunado. Cai também, hein? Tá, não tem problema. Cai junto, mano. Tá, não tem problema. Cai junto, cara. Já era. Bom, galera. Esse é o top 1, porque o PVP é muito divertido. E todas as anúncias estão na descrição. E, Valti, muito obrigado por ter me ajudado nesse vídeo, beleza, Valti? De nada, mano. Então, tipo, galera, é isso. O canal do Valti também está aí no comentário fixado. Todo mundo passa lá. E essa Adam é incrível, como todas as outras. E espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau, tchau.